O presidente Jair Bolsonaro participa nesta terça-feira em Brasília da 23ª Marcha de Prefeitos. O evento, que vai até quinta-feira, dia 28, reúne prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e lideranças comunitárias de todo o Brasil, além de parlamentares e governadores de todas as regiões, para debaterem as principais políticas públicas que impactam o desenvolvimento territorial brasileiro. A expectativa é que mais de 5 mil pessoas participem do evento, que tem programação voltada às pautas municipalistas. Temas como reforma tributária, reforma previdenciária municipal, mobilidade, saúde pós-pandemia, lei de improbidade e licitações, marco regulatório do saneamento, assistência social e política agrícola nacional, serão debatidos com os presidenciáveis que participarão das eleições 2022. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. E aí Obrigado.